Dura quanto tempo um breu pra você? Rapaz, eu não sei falar exatamente assim. Tá no segundo até hoje. Não, não. Eu também nem tanto. Já quebrou alguns. Pouco, viu? Quebrei pouco breu. Quebrei pouco breu na vida. Eu não sei falar, porque quando tá acabando, eu peço o outro e tá acabando... E não faz muita diferença, né? Não, e é só o Bernadéu. Só uso esse. Eu gosto do Bernadéu também faz anos, porque ele é bem fininho. Ele não é aquele breu grudentão. É isso. Por isso que eu gosto. Eu sou... Sim, eu sou um cara muito pragmático e eu nunca fui muito de ficar, assim, experimentando, sabe? É, eu tenho uma coisa. Esse aqui é mais assim, esse é mais... Meu cello, uma vez que o Cavalete tá no lugar alma, eu fico oito anos sem mexer. Em Cavalete. Eu troco a corda, obviamente. Com todo cuidado eu levo no João Paulo pra ele trocar pra mim. Sempre o João, ele mora meu vizinho agora. Posso passar aqui pra trocar uma corda? Ele vai lá, troca pra mim pra não mexer. Você, deu certo, não costa. Porque eu tenho amigos que toda semana tá lá, puxa o pé do Cavaleiro de Mara. Puxa, empuxa. Casou pra mim ali, não mexo nunca mais. Eu também. E uso um arco do Henrique Guerra. Eu tenho dois arcos, um do Henrique Guerra e um do Francisco Silva. E são dois arcos incríveis, mas são... Enfim. Eu uso o breu nesses arcos que eu toco hoje. Legal. O breu, arco, instrumento. Não, é isso aí que o pessoal gosta de saber. O pessoal gosta de perguntar essas coisas. O pessoal tem essa tara, né? De saber que corda que é, que o cara usa, que corda que é. Às vezes eu não perguntei do arco e os caras escrevem no comentário assim. Pergunta que arco, poxa. Eu falei, cara, o que que muda, gente? O que muda, né? Não muda nada, né? É, assim como o breu, obviamente que tanto o instrumento quanto o arco são muito importantes. Que sejam bons, que tenham muita qualidade, obviamente. Mas isso também é uma coisa que eu acho que é tipo estudar fora. É tipo ganhar uma bolsa e é tipo várias coisas. É muito importante e muito indispensável. Porém, você não pode colocar isso em primeiro plano na tua vida. Sim, porque não muda o resultado. Não muda o resultado. Então, é tipo assim. É, às vezes o aluno fala assim. Cara, eu preciso tocar tal dia, mas meu cello tá muito ruim. Cara, é seu cello. Você tem que tocar com esse cello. É um processo pra você mudar. Então, é... E não vai determinar nada esse instrumento novo ou esse arco novo. Arco, eu passei muitos anos sem arco. Muitos anos. Eu tinha um arco horrível. Chinês, comprado no Ebay. Cara, eu passei no teatro municipal com esse arco. Pronto. E no teatro São Pedro também, onde eu trabalhei por cinco anos. E solei e fiz conselho. Quando eu tinha algo muito específico, assim. Mas muito realmente uma coisa assim que... Que poderia alterar. Precisava mesmo daí o belo. Cansei. Passava na casa dele, mas passava oito da manhã. Pegava o arco, fazia o negócio e devolvia à tarde. Então, assim, eu acho que isso tudo não pode estar na frente do estudo, sabe? Exatamente. E cello é a mesma coisa. O instrumento é a mesma coisa. É porque às vezes a pessoa fica dando desculpa. É, eu preciso... É isso que eu falo. Não fica assim... Ah, não fica esperando, cara. Você poder comprar o cello dos seus sonhos. Você começa... De forma alguma... Vai fazendo. Vai fazendo. Você vai conhecendo pessoas. As coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Exatamente. É, né? É aí que vai acontecer. É, eu fiquei praticamente 10 anos tocando só num violoncelo. Eu também não gosto de ficar mudando o instrumento. Putz, eu também. Eu odeio ficar... Não adianta eu posso ter 10 cello em casa. Vai ter aquele que eu vou ficar usando ali. E dá uma diferença, né? Pra mim, eu me sinto já... E assim, é uma coisa... Desconfortável. Eu toco muita coisa diferente. Eu tenho um volume muito grande de coisas pra tocar. De coisas, entendi. Então, assim, quanto menos eu mexer, melhor é pra mim. Quanto mais eu mudar alguma coisa, é um problema que pode me gerar, né? No meio de, por exemplo, todos esses concertos que eu falei pra você aqui das duas últimas semanas, dois recitais com piano, um concerto do quarteto e dois recitais com trio, foram cinco programas diferentes. Olha lá. Não repeti nenhuma peça. Tanto com a Memari, com o Leandro, como os trios e o quarteto. Tudo programa diferente. No Rio, a gente tocou os três trios de Brahms, um trio de Hager e um trio de Rakmaninov. Então, assim, eu não tenho tempo pra ficar vendo se esse Tielo é um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Eu preciso estar com o instrumento... Tem que estar, assim, a coisa a mais. E eu acho que isso faz diferença. Você... É igual o professor, cara. Se você tem um professor que te dá aula e você começa a duvidar de tudo que ele fala, não, mas é... Eu... 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 Eu...